Hello, eu sou a Eliette e eu sou Rita. Apresentamos a coleção Hello Prebooks, destinada à educação infantil para crianças de 3 a 5 anos de idade. Foi especialmente elaborada para facilitar o trabalho do professor. Vamos falar de algumas novidades. A coleção está com um novo layout e tem um formato que facilita o transporte e manuseio do livro. As unidades têm mais atividades e músicas. Apresentamos também a nova sessão Growing Up, que trata de trabalhos com valores éticos e morais. E quais são os principais objetivos da coleção? Apresentar o inglês como idioma de fácil assimilação, através de atividades dinâmicas. E ainda promover o desenvolvimento da oralidade, através de atividades lúdicas, como contação de histórias, prática oral, games, músicas, etc. Falando de interdisciplinaridade, eu e Eliette programamos vários exercícios que promovem esse trabalho em conjunto das disciplinas. A abertura das lições é composta de cenas baseadas em um tema com sugestão de texto para o professor contar a história. O storytelling está entre uma das melhores estratégias motivadoras, pois desperta a imaginação e a emoção nas crianças. Os games, os jogos sugeridos nessa coleção, favorecem as operações mentais, desenvolvendo concentração, agilidade e disciplina. E os suplementos de apoio didático? Nós temos Celebrations, que é um conjunto de atividades que integra a comemoração de atividades festivas na escola, inicia um contato com a cultura dos povos que falam a língua inglesa. E mais, dicionário ilustrado, adesivos, jogos cartonados, cards e o certificado de conclusão. E os readers? A grande novidade, que acompanha cada volume, apresenta agora sugestões de enredo para o professor e atividades para o aluno. Para o professor, a coleção oferece o CD de áudio, o manual do professor e no site portalpedagogico.com.br estão planos anuais, textos de apoio, sugestões de projetos e trabalhos com datas comemorativas. No mesmo site, o aluno encontra os conteúdos digitais, e-animation, e-games, e-cards, e-songs e estítulos. Agora, vamos falar sobre a nossa coleção para o Ensino Fundamental I e para o Ensino Fundamental II. A coleção Hello! foi concebida com embasamento teórico-científico, apoiada em princípios bigotskinianos, abordagem comunicativa e reflexiva, e os trabalhos em grupo são apoiados na técnica do Cooperative Learning. Temos como principal objetivo estimular o gosto pela língua, com foco no aluno, trabalhando vocabulário e estruturas básicas de língua. Todas as unidades trazem temas com situações de vida real, e a transversalidade conduz a questionamentos e discussões em grupo. As personagens principais têm a idade dos alunos a qual o livro se destina, e são exploradas muitas fotos ao longo das unidades, trazendo uma realidade e proximidade de contexto. A coleção contempla atividades interdisciplinares de pluralidade cultural, de abordagem e reflexão de temas éticos e de proteção ao meio ambiente, higiene e saúde, além de atividades complementares em todas as unidades. Será um prazer trabalhar em parceria com vocês.